Olá, vamos dar início após aquela quarta aula, que requeria um maior tempo ainda para explicar, tendo em vista que a diversidade do assunto, principalmente quando nós tínhamos que falar mais de falência, requeria mais tempo, porém, continuo a dizer, mesmo no início da quinta aula, que vocês fiquem à vontade para retirar da gente o máximo que vocês desejem para atualizar o conhecimento, melhorar o conhecimento daquela aula. Vamos agora estudar, a partir de agora, a aula que versará sobre títulos de crédito. Esta aula, por exemplo, ela vai atingir de uma forma geral os títulos de crédito, que são papéis representativos de uma obrigação e são emitidos conforme uma legislação específica de cada tipo ou espécie. Vejam bem, gente, títulos de crédito, ele tem o conceito e tem vários tipos de papéis. Por exemplo, partindo do conceito do título de crédito, nós queremos dizer que é um documento, é uma cártula que é necessária ao exercício do direito literal e autônomo nele mencionado, cujos efeitos cambiários, aliás, dependem do preenchimento dos requisitos formais exigidos. O título de crédito, ele possui algumas características, como cartularidade, palavra assim, meio estranha, veja que sempre vocês estão à frente de termos que eu tenho certeza que antes não tenha ouvido falar. Cartularidade, vem de cártula, documento. Esse documento tem uma característica que aquele que possui necessita apresentá-lo para o devido pagamento, ou seja, é um documento que para você receber, para você ter o aceito, você precisa apresentar para que tenha o devido pagamento. Portanto, temos outras características, como literalidade, autonomia e abstração. Na sua modalidade de circulação, ocorre por meio de transferência. Assim, temos os títulos nominativos e ao portador, e sua natureza pode ser abstrata e causal. Bem, o título de crédito, ele possui uma classificação através de uma ordem de pagamento ou, vamos dizer assim, promessa de pagamento. Um exemplo de um título de crédito, temos a letra de câmbio. O que que significa uma letra de câmbio? É um meio pelo qual se transfere para outro a condição de credor. E temos ainda a nota promissória, que é uma promessa escrita de pagar a outra uma importância em dinheiro. Vamos ver também aqui, nessa oportunidade, os atos cambiários principais, com a finalidade de vocês obterem conhecimento sobre a movimentação desses papéis e sua importância. Enfim, os títulos são uma promessa de pagamento de um débito, enquanto que os atos cambiários nada mais são do que os documentos necessários para o exercício do direito de crédito. Nele mencionado, como por exemplo, lá aponta no livro o texto, o saque, o aceite, o aval, o endosso e etc. Vejam bem pessoal, o saque, muitas vezes a gente fica perguntando, saque, o que vem a ser o saque? O saque é justamente aquele ato que mais tem por objetivo a criação de um título de crédito. Por exemplo, o saque, ele é um sinônimo de emissão. Eu emito algum título, então esse aí está voltado ao saque. O aceite é justamente um ato cambiário pelo qual o sacado, no caso, quem é o sacado? O sacado do banco reconhece a validade da ordem de pagamento. E olha, ela constitui, são documentos necessários, né? E ela constitui, só é aceite através de assinatura, do sacado na própria letra, inclusive no anverso, admitindo também que seja feito no anverso, desde que contenha a expressão aceite. Quanto ao aval, é uma pessoa, é uma instituição onde a pessoa se responsabiliza, não é? Ela está se responsabilizando, responsabiliza terceiro, a, como é que se diz, a ter, dar garantia do pagamento daquele título de crédito. É o aval. O endosso, nós vamos ter mais adiante. Vamos ver, então, que dessa forma vocês terão oportunidade, de acordo com os modelos contidos no livro-texto, sim. Vocês vão ver como é que é uma duplicata, como é que é um endosso, o que é uma nota promissória, e assim sucessivamente. Vamos estudar e fazer as atividades solicitadas, não é verdade? Não podemos perder mais tempo, nós estamos já concluindo a disciplina. Coragem pessoal. Enfim, nós temos os títulos, como já fazendo a promessa de vagamento de um débito, através daqueles créditos nele mencionados, e concluímos de uma maneira, assim, bem mais rápida, porque eu tenho certeza que vocês também já estão se sentindo mais cansados, essa fatia do títulos de crédito, mas que vocês vão ter uma maior orientação, lendo, como eu digo sempre, o livro e o texto, e tirando as dúvidas diretamente conosco, pois ficou muito pouco tempo dentro desse vídeo-aula a dizer com detalhes mais explicações a respeito do assunto. que vocês já estão se sentindo.